Jaraguá recebeu na terça-feira, dia 5, a Caravana do Empreendedor, realizada pela equipe da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás, na UEG. À noite, houve uma sessão solene na Câmara Municipal para entrega do título de cidadão jaraguense ao secretário Wilder Moraes, com a presença de vereadores, lideranças de Itaguaru, Taquarau, dos prefeitos de Jesúpolis e São Francisco. Diversas lideranças políticas de Jaraguá discursaram em homenagem ao novo cidadão jaraguense. E hoje nós ficamos felizes de poder conceder esse título para o senhor, para que o senhor possa realmente ser um cidadão jaraguense. Na verdade, já era, né, senhor secretário, porque o senhor já foi morador de uma cidade, fez até um histórico de uma cidade. Nós vimos, nós agradecemos por que as imensas e coisas que o senhor fez, o condensador. E por que o título para esse cidadão, com essa biografia maravilhosa, para Jaraguá? Porque no final do mandato do governo Ival, ele já colocou uma emenda de 160 mil para o nosso hospital municipal. No final do governo Ival, ele já colocou emendas como senador para as praças aqui. E eu tive a oportunidade de ver o projeto, as duas entradas de Jaraguá contra um portal, um portal de entrada de Jaraguá. É uma obra cara e é de autoria, emenda do senador Wilder Moraes ainda, quando estava à frente do Senado. Ou seja, ele sempre teve o olho voltado para Jaraguá. Então, que parabenizo ao senador Wilder Moraes, nosso secretário de Indústria e Comércio, por essa malha recebida aqui hoje, secretário. E dizer que para nós é uma felicidade muito grande ter você como nosso cidadão jaraguense. E é assim que nós queremos que Jaraguá faça. Seguir exemplos importantes do sucesso para toda a nossa comunidade empresarial e também os nossos cidadãos de trabalho no dia a dia. Wilder Moraes, por sua vez, fez um balanço positivo da caravana do empreendedor, afirmando que 90 contratos com pedido de crédito serão analisados. Um volume que, segundo ele, foi muito bom. Durante palestra na UEG, o secretário deixou escapar que Jaraguá poderá receber uma multinacional em 2020. Ao ser questionado por nossa reportagem, não negou o fato, mas disse que não poderia dar mais detalhes no momento. O secretário de Indústria e Comércio de Jaraguá, Bruno César, diz que irá providenciar a documentação do município pedida por Wilder Moraes para ser apresentado à multinacional. Mas também não deu detalhes. Durante a sessão na Câmara Municipal, Wilder Moraes voltou a falar da caravana do empreendedor. Também fez agradecimentos pelo título de cidadão jaraguense, lembrando que já morou na cidade por ocasião da sua infância. E hoje, já como cidadão jaraguense, vamos pedir a nossa equipe que o Goiás Empreendedor, em 15 dias, esteja permanente aqui. Que a gente possa falar com todos os empresários, os micros e pequenos empresários, aqueles que queiram começar o seu primeiro negócio. E que vocês podem ter certeza, nós vamos trabalhar muito para que a gente possa regionalizar o desenvolvimento do estado de Goiás. Então, me sinto muito honrado por essa honraria de hoje aqui. E vocês podem ter certeza que o seu irmão, os irmãos de vocês agora, que façam parte dessa terra, já tinham responsabilidade com a cidade de Goiás e com Jaraguá. Agora, voltem pela felicidade. Então, eu queria agradecer aqui a cada um dos vereadores, eu honraria que me concede hoje, e dizer que o irmão de vocês está lá aberto. Está lá a Secretaria de Indus e Comércio, aberta a cada um de vocês, para que a gente possa discutir todas as, vamos dizer, as demandas do município de Jaraguá. E a gente possa fazer justiça, levando emprego e renda para o nosso povo de Jaraguá. Muito agradecido por essa honraria que vocês me concedem hoje. Muito obrigado.